Alô amigo do Manto Juventino, seja muito bem-vindo ao canal. Primeiramente, claro, desejamos a você um feliz ano novo. Esse é o primeiro vídeo desse ano, espero que você tenha passado muito bem a virada de ano com seus amigos, seus familiares, as pessoas que você gosta e que esse ano seja bom pra nós, pra você e também especialmente pro Juventus. É o ano do centenário e é o Juventus aquele assunto que não pode faltar no canal que fala obviamente só sobre o que? Sobre o Juventus, não é mesmo? E eu tô aqui com o material que nós preparamos pro nosso primeiro vídeo do ano. o vídeo que vai falar sobre a participação do Juventus na Copinha, que começa agora. Copinha já está rolando pra muitos times, o Juventus estreia nesta sexta-feira e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá pessoal, amigos do Manto Juventino. O Juventus já participou de 53 edições, também conhecida como todas as edições da Copinha e o Juventus conseguiu nessas 53 participações, um título em 85, 3 vice-campeonatos em 89, em 90 e em 2000 e busca agora repetir essas grandes atuações. Juventus vai jogar em casa, mas antes nós vamos contar um pouquinho do retrospecto, né? Juventus jogou 204 vezes, 204 partidas, ganhou 94 jogos, empatou 42 vezes e perdeu 68 partidas. Ano passado a campanha do Juventus não foi lá essas coisas, Juventus ganhou uma partida, perdeu duas e foi eliminado na primeira fase, mas esse ano o Juventus espera fazer uma campanha melhor. Juventus está com a base gerida pela empresa Altec e o Anderson Lima está à frente desse projeto aí, foi rebrado no Juventus, contemporâneo do Fernando Diniz, contemporâneo do Alex Alves, enfim, de um monte de gente. E o Juventus vai jogar em casa, né? Grupo 31, são 32 grupos na Copinha, Juventus está no grupo 31, grupo com sede na Rua Javari, Juventus portanto cabeça de chave, vai enfrentar o Coritiba, o Atlético Monte Azul e o Canaã, Coritiba da Federação Paranaense, evidentemente, o Monte Azul aqui de São Paulo e o Canaã que é filiado atualmente ao Distrito Federal, Federação do Distrito Federal. E os jogos são os seguintes, o Juventus vai jogar contra o Monte Azul no dia 5, sexta-feira, vai ser a estreia da juventina, sexta-feira, portanto, às 11 da manhã, se você quiser chegar, atenção, hein, para assistir esses jogos aí, fique atento, chegue cedo, chegue bem antes das 11 horas, chegue 10 horas, antes das 10 horas até, porque vai fazer fila, porque vai vir muita gente, não sei como está previsando o tempo, talvez seja até bom, de repente, preparar uma capinha de chuva, alguma coisa assim. A expectativa é de casa cheia, principalmente para esse jogo aqui, e principalmente porque o Juventus vai ser o jogo, o primeiro jogo, então, o segundo jogo é um jogo um pouco mais tranquilo, é o segundo jogo da tarde, que vai ser o Canaã contra o Coletiva. Depois, no dia 8, na segunda-feira, a segunda rodada, nós teremos Juventus e Canaã, também às 11 da manhã. Para o dia 8, a mesma recomendação, chegue cedo, para conseguir um lugar, para conseguir estacionar, enfim, porque o estádio vai encher mais uma vez. E no dia 11, na quinta-feira, o Juventus vai fazer o seu último jogo na primeira fase, jogando contra a equipe do Coletiva, às 15h15. Então, esse jogo, o último jogo do Juventus, vai ser na segunda rodada, rodada é dupla, vai ser a segunda rodada. Aí, você também, é bom chegar mais ou menos assim no meio, na metade do primeiro jogo, para também ter um bom lugar. E, depois dessas três partidas, se tudo der certo, como é a nossa expectativa também, o Juventus vai enfrentar um time do Grupo 32, porque o regulamento prevê, justamente, o cruzamento entre os times do Grupo 31, o Grupo 32, o Grupo 32, que tem a sede localizada no estádio Nicolau Arayon. E todas as informações sobre a Copinha, também sobre todo o resto do ano, o Juventino. A gente promete que esse ano vai ser um ano de muita informação, e muita coisa legal aqui no canal Manto Juventino. Espero você acompanhando isso tudo com a gente esse ano. Um grande abraço, feliz ano novo, bora Juventus, na Copinha. E bora, um outro Juventino aqui, o ano inteiro, com muitas coisas legais para você. Um abraço.